A gente continua girando ao vivo por outras cidades porque hoje começa mais uma etapa de vacinação contra a Covid em Rio Preto. Atenção, quem tem mais de 43 anos, a partir de 43 anos ou mais, já pode se imunizar. Joyce Cremonese ao vivo da Swift, é isso? Tem as informações pra gente. Tô observando que a procura, assim como na semana passada, tá fazendo filas quilométricas por aí, Joyce. Bom dia. É isso mesmo, Casa Grande. No sábado nós mostramos que a fila ia até o lado de fora aqui da Swift. Mas hoje o pessoal decidiu fazer um esquema um pouquinho diferente, o Silvio vai mostrar pra gente. A fila começa aqui dentro, do lado de fora, né? Aqui desse espaço coberto. Aí ela vai dando uma volta lá por fora, até lá embaixo. Aí ela volta de novo aqui pra esse local coberto. Então, assim, o pessoal tá tendo que esperar bastante, viu, nessa segunda-feira pra poder receber a sua dose da vacina. Eu acabei de falar com uma pessoa que foi vacinada agora mesmo. Ele falou, olha, Joyce, eu fiquei duas horas na fila pra poder ser vacinado. Então, realmente, muita espera nessa segunda-feira, né? E, como você já disse, pessoas a partir de 43 anos puderam, então, hoje receber a sua dose da vacina. Mas ainda continuam os outros grupos, né? Pessoas acima de 18 anos com comorbidades. Tem também os transplantados, pacientes em diálise. Pessoas com síndrome de Down de 18 a 59 anos. Gestantes e mulheres que acabaram de ter bebê acima de 18 anos também. E também as pessoas aí que precisam receber a segunda dose da vacina também. Podem se dirigir, não só aqui na Swift, né? Mas nessa segunda-feira, nós temos também as unidades básicas de saúde não respiratórias, que também estão vacinando, tanto o pessoal da primeira dose quanto da segunda dose. Vale ressaltar que as lactantes, né? Um novo grupo aí que a Prefeitura também decidiu incluir nessa fase de vacinação, elas precisam fazer um cadastro no site da Prefeitura, que é riopreto.sp.gov.br.lactantes, porque elas estão incluídas aí nas doses remanescentes, que é a xepa, né? Que a gente fala, que sobra ali no fim do dia. Mas para receber essa dose, elas precisam fazer esse cadastro. E no próximo dia 30 de junho, até o dia 14 de julho, novos grupos começam, né? Aí são as pessoas a partir de 40 anos até 42 anos que vão poder finalmente receber a dose da vacina, essa vacina contra a Covid-19 tão esperada, né, Casa Grande? Exatamente isso, né? Aquela coisa, é uma fila que as pessoas até nem se incomodam tanto de enfrentar, porque fica toda essa expectativa, essa ansiedade para conseguir realmente a imunização. É aquela, gente, importante. Quem vai tomar vacina em Rio Preto, já sabendo do cenário que está na Swift, sabendo que tem fila, não vai levar outras pessoas que não vão se vacinar para aglomerar ainda mais. Vai sozinho, leva os documentos em mão para agilizar todo o processo, vai com a máscara bem ajustada no rosto, evita ficar tocando nas pessoas, para que esse momento seja aí o mais rápido possível, para que todo mundo se vacine. Obrigado, viu, Joyce, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.